A gente só abraçola desse mendão, esse bicho não é mais um cavalo, é um monstro, é o monstro do lago Ness a ser caçado. Coé coé, aí eu vou te ensinar o que a gente aqui da rua vê, a gente não entende direito, só entende o que que tá vendo, o que passa pra lá e pra cá, aí eu vou te ensinar os malucos que dão reforço e uma moral aqui pra mim. Vai lá moleque, vai rapaziada, esses malucos aqui são os mais ricos, são os mais fáceis de conseguir um almoço, já esses aqui coé coé, são os mais carinhosos, a gente nem precisa extortir pra ganhar um papadinho, mas eu sou mesmo, é esse aqui coé coé, o moleque faz no urubu rei, urubu rei. Agora falando sério, cê viu o que que eu vejo aqui da rua? Tudo tem sua utilidade, os malucos facilitam, os outros dão carinho e tem aqueles que a gente se diverte, tudo tem uma utilidade pra quem vive na rua coé coé, não tem essa de coé coé coé, eu tiro onda não, entendeu? Chega aí moleque, chega aí moleque, aí, me conta aí, por que que os malucos do Mengão tá tudo feliz? Os malucos passaram aí me dando tudo moleque, me deram até luva de frio, aí passou o malucão, aí, aí, dá o manto pra ele, eu falei, manto? Manto, eu durmo em papelão meu cumpade, aí o maluco me fortaleceu com a blusa e tudo cumpade, que que tá acontecendo aí com essa torcida do Mengão? Esses moleque tá feliz, às vezes eles passam destruindo, aí eu fico olhando, mas agora tá todo mundo feliz, vendendo azeite pra todo hotelado? Explica isso aí, meu parceiro, coé coé, o que que tá acontecendo aí na torcida do Mengão, coé coé? Aqui o parceiro aqui é agradecido, então como é que a gente agradece? A gente agradece fazendo que é curuco rei. Chega aí moleque, aí, me conta aí, por que que os malucos do Mengão tá tudo feliz? Os malucos passaram aí me dando tudo moleque, me deram até luva de frio, aí passou o malucão, aí, aí, dá o manto pra ele, eu falei, manto? Meu manto, eu durmo em papelão meu cumpade, aí o maluco me fortaleceu com a blusa e tudo cumpade, que 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 tá acontecendo aí com essa torcida do Mengão? Esses moleque tá felizes, às vezes eles passam destruindo, aí eu fico olhando, mas agora tá todo mundo feliz, vendendo azeite pra todo hotelado? Explica isso aí, meu parceiro, coé coé, o que que tá acontecendo aí na torcida do Mengão, coé coé? Aqui o parceiro aqui é agradecido, então como é que a gente agradece? A gente agradece fazendo que é curuco rei. Fasco da Gama, os melhores adversários. Roberto Dinamite, Romário, Desimundo, fizeram meus ossos prender. Botafogo, os melhores mestres. Túlio Maravilha, Mané Garrincha. Solidão e Glória. Flamengo, a tatuagem que nunca faz. Juntos na carnita, fiéis no caviar. E dizer do Fluminense, não existe uma bela música sem a nação gritar lindo refrão, Flavro. Flavro.